Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou enfermeira, estou mais uma vez aqui com vocês e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o transplante de pâncreas, aquele paciente que é portador de diabetes. O sucesso do transplante, a gente vai falar um pouco mais à frente dos tipos, sendo que o principal, o que traz maior sucesso na cirurgia desse procedimento é quando tem o transplante tanto de pâncreas simultaneamente com o transplante renal, é o que traz um resultado mais favorável, isso dependendo também do quadro do paciente. Traz uma melhor qualidade de vida para esse paciente e a gente deve observar os seguintes critérios, deve ter uma dieta flexível, interrupção de várias doses de insulina diárias e evita as medições de glicemia capilar diariamente, então são fatores que vão melhorar com esse transplante de pâncreas. A glicemia, ela passa a ficar estável, principalmente a gente vai ver logo no slide a seguir, no diabetes do tipo hiperlábio, que vai trazer uma diabetes instável. Nesse caso, quanto mais difícil era o controle da glicemia antes do procedimento cirúrgico, maior é o benefício do transplante, são diretamente proporcionais. A diabetes do tipo hiperlábio, como acabei de falar, é uma diabetes instável. A glicemia, ela vai oscilar de forma exagerada, imprevisível e sem explicação aparente. Predomina no sexo feminino, em torno de 86% dos indivíduos que apresentam esse tipo de diabetes é do sexo feminino. No caso, são mais jovens, usam em média o dobro da dose diária de insulina e as principais causas é o uso incorreto da insulina. Causas orgânicas seriam hormônios da puberdade, menstruação, gestação, alimentação inadequada e outros fatores que também podem causar é a resistência à insulina mediada por anticorpos, assim como outros fatores também, só que não tão acentuados como esses que eu acabei de falar. As complicações crônicas. Ainda não existem dados na medicina baseada em evidências que comprove a reversão das complicações crônicas mediante o transplante de pâncreas. Porém, existem alguns estudos que induzem, que sugerem que há o quadro de estabilização e até mesmo de reversão, mas mais uma vez eu repito, não tem na medicina baseada em evidências dados que comprovem essas informações. Nesses estudos que induzem, que sugerem esse quadro de estabilização e de reversão, eles estão bem direcionados a complicações do tipo neuropatia diabético e a microangiopatia. Ainda não há dados que comprovem a prevenção das complicações crônicas mediante o transplante precoce. Então, o transplante sendo feito bem no início do quadro sugestivo, ele é ou não é uma prevenção adequada. Ainda não há dados que comprovem essa informação. Os pacientes transplantados, eles vão fazer uso de imunossupressão de forma contínua. Esse tratamento após a cirurgia, ele vai trazer vários efeitos colaterais. Então, tem que ser observado, avaliado o risco-benefício. Vale a pena fazer cirurgia, a qualidade de vida desse paciente vai ser melhor após o procedimento. Então, tem que ser avaliado o quadro atual do paciente e um prognóstico após a cirurgia. As indicações para o transplante de pâncreas. Nós temos é indicado o transplante simultâneo de pâncreas e de rim a pacientes com diabetes tipo 1 ou insulino dependente, a mesma coisa, com insuficiência renal em diálise ou na sua iminência. Então, aquele paciente que tem uma insuficiência renal, que ele está fazendo diálise ou ele está na iminência de começar a fazer diálise e tendo esse problema do diabetes tipo 1, insulino dependente, ele pode sim ser indicado esse transplante de forma simultânea, como eu falei bem no começo da aula. E no caso, o sucesso desse tipo de procedimento, ele é bem alto. Indicação após o transplante renal a pacientes com diabetes tipo 1, insulina independente e com instabilidade glicêmica. Também é indicado ao paciente portador de diabetes tipo 1 com crises frequentes de descompensações, tanto hiper ou hipoglicemia. No caso de hipoglicemia assintomática, é a principal indicação para transplante isolado de pâncreas, ou seja, só o transplante de pâncreas, não o renal. Também é indicado ao paciente com dificuldade clínica ou emocional ao uso da insulina, dificultando em ter uma vida normal. Então, esse paciente após receber o diagnóstico de diabetes, ele não reagiu bem psicologicamente ou de forma clínica. Ele não teve uma glicemia controlada. São fatores que podem ser uma indicação para ele estar realizando esse transplante. Se vai estar acima de 70, vai ser sugestivo de que há realmente um declínio da função renal, sendo indicado a esse paciente a estar realizando o transplante. E o transplante de pâncreas, ele é sim um fator de risco para a perda da função renal. Muitos pacientes que realizaram o transplante de pâncreas apenas, eles demonstraram posteriormente um déficit na função renal. Em 10 anos, 40% dos pacientes que realizaram apenas o transplante do pâncreas, eles precisaram fazer também o transplante renal. Então, é uma porcentagem bem considerável. E a indicação do transplante com objetivo de melhora ou reversão das complicações crônicas, ainda não tem um respaldo da medicina baseada em evidência, como eu já falei anteriormente. Eu quero que vocês se atentem bastante a isso, ok? O transplante de ilhotas ainda é uma terapia experimental. É recomendado aos portadores de diabetes tipo 1, ou seja, insulina independente. Hiperlábeis, que é aquela diabetes que eu falei, que é uma diabetes instável. E no caso de hipoglicemia assintomática. O autotransplante de ilhotas, ele é indicado principalmente no quadro de pancreatite crônica dolorosa. Ele vai favorecer um controle da glicemia. Ele vai dispensar o uso de imunossupressores. Eu falei que o transplante, quando é do órgão completo, do pâncreas completo, esse paciente tem que fazer o uso de imunossupressores, o que pode acarretar grandes efeitos colaterais depois. Daí eu falei se avaliado o risco-benefício. Então, nesse caso do transplante, autotransplante de ilhotas, ele não vai ser necessário ele fazer o uso de imunossupressor. A dose de insulina indicada tem que ser menor de 0,7 por quilo. O peso, ele tem que estar dentro do peso normal, para a estatura desse paciente. Ele é um procedimento bem menos invasivo. Ele tem um custo mais elevado do que o procedimento cirúrgico que eu falei no início. Ele demanda uma alta tecnologia para que sejam purificadas as ilhotas. É necessário duas ou mais infusões para que realmente venha a se obter êxito com o quadro geral desse paciente, com a glicemia de estava também. E após 5 anos do transplante de ilhotas, em torno de 10%, deixaram de usar a insulina exógena. E a redução na ocorrência da hipoglicemia grave. No caso da ocorrência de hipoglicemia grave, reduziu bem considerado. No caso da insulina exógena, apenas em torno de 10% desses pacientes ao longo de 5 anos. Aqui tem um quadro, vocês podem ver depois com calma. Foi o que eu já falei até o momento dessa aula. São as recomendações ou conclusões que foram tiradas mediante alguns estudos e o grau de recomendação de cada uma delas. Vamos relembrar um pouco sobre o pâncreas. O que é o pâncreas? Ele é uma glândula que vai estar agindo tanto no sistema digestório quanto também no sistema endócrino. Pelo sistema digestório, vai produzir e liberar o suco pancreático, ou seja, vai atuar de forma exócrina. Já com o sistema endócrino, ele vai estar produzindo alguns hormônios. São eles a insulina, somatostatina e o glucagon. Esses hormônios vão atuar na função endócrina do organismo. O tamanho dele pode variar de 15 a 25 cm. Aqui nós temos uma imagem onde mostra o pâncreas. Logo aqui vocês podem acompanhar na seta. Ele fica logo atrás do estômago. Nós temos aqui que o ducto pancreático, ele vai desembocar justamente no esfícita de ódio, no dodeno, e ele vai coincidir com o ducto cístico, certo? Da vesícula biliar. Nós temos aqui outra imagem, mostra a vesícula biliar, vem do fígado, a produção. Nós temos aqui as três divisões principais do pâncreas, a cauda, o corpo e a cabeça. Nós temos aqui o ducto pancreático, que ele vai desembocar, como eu falei, no esfícita de ódio. E já desembocando no dodeno. Nós temos essa outra imagem, mostrando mais uma vez a cauda, o corpo e a cabeça. A cauda, ela vai prolongar-se até a altura do baço. O corpo, principal parte do pâncreas, que fica atrás do estômago. E a cabeça, que vai se encaixar no dodeno, a primeira porção do intestino delgado. Nessa parte bem aqui, vai ser o esfícita de ódio, certo? O canal pancreático, que vai levar toda a produção realizada. E o tecido pancreático. Nessa outra imagem, nós temos as ilhotas, que é a terapia experimental que eu falei pra vocês no decorrer da aula. Ela vai agir de forma endócrina. As células alfa das ilhotas vão estar produzindo o glucagon. E as células beta vão estar produzindo a insulina. A insulina tende a diminuir o nível de glicose no sangue. E o glucagon faz o serviço oposto ao da insulina. Nós temos aqui os ductos também. E o ducto pancreático, que vai levar toda essa produção até o esfícita de ódio, que vai desembocar no dodeno. Pessoal, a referência dessa aula foi baseada, mais uma vez, na Sociedade Brasileira de Diabetes. As novas diretrizes 2014 e 2015. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho